Olá daqui Berna Games e estou aqui para vos apresentar e para fazer um novo Let's Play de Minecraft Vamos então começar Planeta vai se chamar precisamente como aquilo que eu estou a fazer Let's Play Let's Play E vamos aqui então começar o novo mundo Este aqui vai ser o meu primeiro video É a minha estreia no Youtube Espero que gostem do video Façam gosto e inscrevam-se por favor Para estarem sempre atualizados sobre o novo Let's Play em português De Minecraft Não vou publicar um video assim de tanto em tanto tempo Eu gostaria de conseguir de 3 em 3 dias um novo video Mas também tenho de estudar e não sei se vai dar Gostaria de receber o vosso feedback E vamos a ver no que é que isto vai dar Pronto Isto vai fazer Generate the World Há aqui muita neve, muito gelo Não estou a gostar isto Mas vá adiante A primeira coisa que vocês têm de fazer no Minecraft É colher madeira Porquê? Porque a madeira é a base dos primeiros instrumentos E se querem sobreviver Eu já vos explico porque eu vou sobreviver É melhor que arranjar madeira E se eu estou a ouvir um zombie e não estou a gostar nada disto E se eu estou a ouvir um zombie e não estou a gostar nada disto Como é que está o zombie? Eu não sei, só sei que ele está aqui perto E se eu estou a ouvir um zombie Ah é verdade Estava a dizer Porquê que... Porquê sobreviver Porque a noite Tal como já está aqui a acontecer de dia não sei porquê Existem E tem Zombies Zombies E criaturas assim Eu fiz mal alguém Aqui vai ser onde eu vou fazer a minha casa E vamos já então começar Eu já tenho aqui 10 pedaços de madeira E vou convertê-los em Pedaços de Wooden Planks Vou então apanhar mais madeira Porquê só isto aqui não serve para nada Vou então apanhar mais madeira Porquê só isto aqui não serve para nada O discurso já está ficando O discurso não interessa Ok Já tenho mais um pouco de madeira Vou buscar mais Porque assim só não chega A primeira coisa que vocês querem fazer É uma casa Cujo qual eu vou construir ali As ovelhas também é uma das coisas que convém matar Logo aqui ao inicio Porque elas dão Vujolã E isso vai servir para construir a cama Paraquê que serve a cama Para quando começar a ficar de noite A cama passa logo Diretamente para o dia Pronto Já tenho aqui Mais madeira Porquê ainda mais Porquê ainda mais Porquê ainda mais Vamos lá Estou morrendo mas agora não fiz nada Então vamos lá Isso são wooden planks E é com isto que vamos construir a nossa casa Vamos lá então Vou querer a minha porta virada para ali Vamos lá 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5 Oh bola agora vou ter de destruir aquilo aqui 1,2,3,4,5,6 Ah tá bem! Boa! 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 Vou contar com este e vou destruir isto para pôr a porta A casa ao inicio é pequena Porque também não temos muito tempo para fazer mais Até porque se a noite cai aí vamos ficar tramados Ok, já lá vou emendar aquilo Eu tenho aqui uma coisa muito boa Nesta Aqui ao pé da minha casa Que é ter ali muito carvão O carvão é bom porque Faz tochas As tochas são boas porque iluminam Iluminar é bom Iluminar é bom porque Impede os Monstros de fazerem respawn ali Naquele lugar Naquele lugar Ok, vou até aqui pôr o quarto pedaço Em altura E vou destruí-lo Isto aqui Porquê? Por nenhuma razão especial Mas sim porque Para além de ser uma maneira de Ficarmos com mais maneira O teto Na minha opinião Fica melhor Tem o espaço para a cabeça E acho que por uma questão de estética De fora da casa Fica mais bonito Pronto E agora vamos querer uma crafting table Também é das primeiras coisas que se deve fazer Cá está, crafting table Pois é, a minha casa está curta Nem parecia Mas vá Não É melhor Vamos partir esta parte toda Isto vai me atrasar muito Estar conhecido Montamos Vamos lá Estar conhecido Arigado Minha 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 Ah, outra vez! Fogo! Pronto, a nossa casa está quase feita, é aqui que vamos passar a nossa primeira noite, e com sorte ainda lhe vou conseguir acrescentar as janelas, mas estou a demorar tanto tempo que não sei. Pronto, a base da nossa casa está feita, só precisamos agora de uma porta, a nossa crafting table já está feita, vamos então pô-la, vamos criar muito rapidamente paus, e com os paus uma picareta, para irmos ali num instante buscar carvão, e entretanto podemos também já uma porta. A porta tem de ser posta do lado de fora da casa, porque se for posta do lado de dentro, os esqueletos conseguem mandar setas através dela, e assim matam-nos. Então vá, vamos lá aqui rapidamente, buscar no mínimo dois, porque é o número de paus que me falta, ainda gastar. Bola, já ali está um esqueleto. Vamos entrar em casa rápido, fecha-se a porta, e agora fazemos aqui então as nossas tochas. Vamos tentar pôr uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Mesmo a tempo, acabámos a nossa casa mesmo a tempo. Aqui estamos seguros, estava um esqueleto ali, não o vejo agora. Vamos então fazer a nossa cama. Ai, não temos lã suficiente. Então pronto, o primeiro episodio é tudo. Foi um How to survive your first night, ao mesmo tempo. E quando for de dia, vai ser o próximo video. Tchau. Desculpem, gostava só de receber o vosso feedback. Saber o que é que devia melhorar. O que é que está bom, o que é que não está. E... Até a próxima. Não me lembro de mais nada. Subscrevam-se, façam like ou gosto. Não sei se tem o Youtube em português. E até a próxima.